Beleza pessoal, Charles Wolchik da Motec Treinamentos Trazendo para vocês aqui um pequeno, um breve resumo Do treinamento do motor EA211 Três cilindros, né? É um motor da família EA211 Composta por quatro motores, né? São eles dois três cilindros e dois quatro cilindros A gente tem o três cilindro 1.0 12V aspirado Temos o três cilindro 1.0 12V TSI Que é turbo em injeção direta Temos o 1.4 16V de quatro cilindros TSI também E o 1.6 16V de quatro cilindros MSI São os quatro motores aí que compõem a família EA211 da Volkswagen Com esses quatro motores aí, praticamente a Volkswagen Equipa toda a frota leve da marca, né? E o treinamento que a gente vai trazer para vocês É um treinamento completo e muito detalhado A gente vai trazer o motor O motor que eu tenho ele montado, limpo, né? Não tem óleo, não tem cola do motor para treinamento Porém ele tem todos os componentes Ele não falta nenhum sensor Ele não falta nenhum componente, chicote A gente tem tudo nesse motor aí para a gente estar analisando A gente vai desmontar esse motor por inteiro A gente vai desmontar até o último parafuso desse motor E a gente vai montar ele novamente Vamos entender o funcionamento de todo o sistema de arrefecimento Que contém duas válvulas termostáticas, né? A gente vai entender como que funciona, como que abre Por que que uma abre antes que a outra Qual que é o objetivo disso? Qual que são as vantagens disso? Como que faz o diagnóstico disso? Bomba d'água Que é um problema desse motor aí Que não está durando essa bomba d'água E o problema muitas vezes está no tensionamento da correia dentada Na bomba d'água Que não é a mesma correia dentada O sincronismo é uma correia que fica lá na parte de trás do motor A gente vai falar do sincronismo desse motor Que também é um pouquinho diferente A gente vai falar do procedimento de instalação da correia dentada Que ela é do modo... Que não é do modo convencional igual os outros motores, tá? A gente monta ela no sentido contrário, tá? Enfim, treinamento muito completo A gente vai analisar a pressão de óleo Possíveis fugas aí de pressão de óleo do motor A gente vai analisar o sistema de ventilação do cárter Que trabalha com pressão negativa, tá? Fálvula PCV Como que funciona A questão do diafragma Enfim, tem muitas novidades aí nesse motor aí Que a gente vai trazer pra vocês Bacana? Bom treinamento Vamos chegando!